Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, Sama aqui com vocês e bem-vindos de volta no Euro Truck Simulator 2, então aqui com o Luiz, fala Luiz. Fala galera, estamos de volta no Euro Truck Simulator 2. Isso aí. Bip Bip Motherfucker. Isso aí galera, sejam bem-vindos de volta. Ainda não estamos no online, por enquanto a gente vai esperar chegar pelo menos no nível 10 para entrar no online, né? Mas tem alguma coisa certinha. Fazer um pouco de dinheiro, evoluir um pouco aqui, você já evoluiu a sua caragem? Eu não fiz nada por enquanto. Eu coloquei aqui uma nova skin no meu caminhão, uma de lobo. Eu ia colocar ela, mas não coloquei. É caro para burro, né velho? 17 mil. É, eu não vou colocar não. Dinheiro perdido. Depois eu falei, caralho, o que eu fiz? A gente fica na visão interna, cara. É então. Vê o lobo retrovisor? Coloquei, coloquei o retrovisor de dentro. Obrigado pela dica, Sam. Porque aquele retrovisor estava complicado, porque eu tinha que sempre ficar girando a cabeça para olhar se estava vindo alguém no outro lado para eu mudar de fácil. Esse tipo de coisa. Assim ficou muito mais fácil. Isso aí. Isso aí. É nóis, cara. Obrigado. E... Sam, vamos lá? Tem perguntas? Perguntas para nós? Só peguei a minha carga aqui e já vamos nas perguntas. Beleza. Beleza. Eu estou indo então, galera, de aqui da Inglaterra, estou indo para a Holanda. Vai sair daquele país contrário? É... Graças a Deus, porque, assim, cansei de bater e perder dinheiro nessa porcaria de país. Isso é inferno. Brincadeira, galera. Tem que andar do contrário, né? É que as multas aqui são pesadas no Eurotrack e eu estou perdendo dinheiro aqui, cara. Então não está rolando. Beleza. Temos o Edisley Ramos. São, ótima essa série porque eu gosto muito de Eurotrack e depois por causa dessa conversa. Espero que vocês continuem e serem muito legais se vocês jogassem online para se encontrarem pelas estradas. Pergunta. Como era sua rotina no começo quando tinha um emprego e chegava em casa e ainda gravava? Devia ser muito difícil, imagino. Abraço. Sam e tio. Luiz. Like. Gratidão. Garantido. É... Minha rotina? Como que era minha rotina, cara? Ah, cara. Meu emprego eu não tinha... Tinha só pausa do meio-dia de 30 minutos. Ou seja, a gente entrava a 8 e meia e a gente saia a 3 e meia. Com uma pausa de... E... E saindo nesse horário, dava tranquilo para... Para... Para chegar em casa e começar a gravar. Então... Então... Eu já tinha muito tempo. O que eu perdi muito é o tempo de ficar com a família. No começo do canal. A gente... Todo mundo perdeu. Até o Luiz também. Sim. E... Mas... Mas é difícil, cara. É difícil. O Luiz está trabalhando ainda. Então... Está difícil para ele também. É difícil... Manter duas coisas. Rob e... E trabalho. Ao mesmo tempo. E você, Luiz? É... E ainda mais esse caso, né? Galera. Que... O Rob... No meu caso, né? Produção já é profissão. Ah... Para mim não é tão um hobby. Já é um segundo... Segundo trabalho, né? Ah... Ah... Esse... Esse trabalho... Ocupa muito espaço da vida da gente, né? Então... Muitas coisas... A gente acaba perdendo. Por exemplo... Ficar com a família. Sair para tomar cerveja com os amigos. Ah... Sair para jantar em casa de... De alguém. Entendeu? E isso... Principalmente para a minha esposa. Que tem bastante amigo por aqui. É meio complicado. Porque a gente sempre fica em casa e tudo mais. Porque sempre tem compromisso. Né? Então... É raro a hora que a gente consegue sair. Para fazer alguma coisa juntos, né? Porque... Eu trabalho, né? É... De manhã e à tarde. À tarde, geralmente... Como meu escritório é próprio. Se eu já não... Já não tenho mais nenhum serviço à tarde. Eu deixo... Eu fico tranquilo e venho para casa descansar um pouco. Ou se não... Eu... Eu continuo no trabalho. Se eu tiver alguma audiência ou coisa desse tipo. E aí à noite vai até dez horas da noite gravando. Às cinco e meia até as... Até as dez horas da noite. Então é bem... Bem puxado o ritmo. Mas assim... Eu gosto, né? Eu gosto. Quanto der para conciliar as duas coisas, a gente vai conciliando. É... É evidente que eu gostaria de poder estar vivendo só do YouTube. Gostaria. Mas infelizmente... A renda do YouTube... A gente aumenta a visualização. A gente consegue aumentar a visualização e... O rendimento do YouTube cai. É muito difícil. É muito trabalho, cara. É complicado, cara. É muito trabalho. Se você acha que... Ah, você conseguiu tantos inscritos e consegue... Tantas views para... Para ficar tranquilo. É muito difícil, cara. Eu não estou tranquilo até hoje, cara. Porque... Porque... O... O... A renda não é aquela que vocês estão... Talvez estão achando, né? Que... Ah, nossa. Está rico. Não, não estou não, cara. E a gente... Sem esquecer que a gente investiu muito. Muito. E continua investindo, né? É. Muito no canal. A gente está investindo muito no canal. Talvez esse ano vai ser mais tranquilo. Que não tem console que vai sair. Só vai ser jogo mesmo. Mas... O ano passado... Foi... Tenso, hein? O Xbox One. O... O PS4. A gente investiu ano retrasado na placa de captura. Eu ano passado também coloquei mais um PS3. Porque eu não tenho PS3. Xbox 360. Peguei atrasado, mas peguei, cara. Então é bastante gasto. Bastante gasto. Além do que, né? No meu caso ainda vai ter gasto esse ano. Porque eu preciso ainda trocar minha placa de vídeo, né? Porque eu troquei o... O processador para AMD para um i7. E agora vai a placa de vídeo também. Que já está pedindo as contas, né? Então... Gastos e mais gastos e mais gastos. É, eu... É igual... Investir numa loja, cara. Sempre o primeiro, segundo ano, terceiro, sei lá. É difícil, cara. Difícil ter uma... Guardar dinheiro não dá para guardar dinheiro. Guardar dinheiro não dá para guardar dinheiro. Só... Dá para viver, sim. É... Qual era a pergunta que eles falaram no seu canal, Luiz? Sobre canais lá. É, o João Vitor Favoretto já perguntou também uma coisa parecida com essa, né? Tio Luiz, você e o Sam vivem só do YouTube? Ou os dois trabalham em algo mais? Na verdade, a pergunta já foi respondida. Tá, João Vitor? Acho que você entendeu. Eu trabalho, eu sou advogado. Eu trabalho no meu escritório particular. E trabalho com o YouTube também. E o Sam, hoje em dia, ele está vivendo realmente do YouTube. E o Frost trabalha e também tem aí o hobby dele no YouTube. Não é isso, Frost? Uhum. And I'm sleeping. E... Tá dormindo por quê? Hmm... Porque eu estou cansado e amanhã eu vou trabalhar. Ah... B****s! Mercedes, esse carro aqui, hein, cara? Qual era a outra pergunta sobre canal vencimento, sei lá, validade? Ah... O Emmanuel Giordani está perguntando o seguinte. Ah... Vocês acham que, hoje em dia, os canais do YouTube, principalmente gamers, já começam com um prazo de validade? Hum... Hum... Esse aqui eu vou responder pra você. Fácil de responder, cara. O que acontece com os canais... Ah... Gamers... Que a maioria chega no YouTube e acha que... E acha que vai começar a ganhar dinheiro já. Sabe? E chega lá, já começa a gravar 3, 4 vídeos. Já quer... Sei lá quantos inscritos. É... Sei lá quanto ele quer ganhar. Já quer network. Sem se esforçar, cara. Para ter um lugar aqui... É... Eu vou ser sincero. Não é fácil. Você precisa se esforçar pra caramba. Trabalhar pra caramba. Para ter o seu lugar. É... É uma luta diária, cara. Não é... Eu, por exemplo... Eu não saí de casa esse final de ano. Eu não saí de casa, não é? É... Fiquei trabalhando. Postando vídeos. O Tio Luiz também teve que cortar algumas horas aí. É... Que legal pra gente continuar mantendo... Mantendo o... O ritmo dos canais. A gente esforça pra caramba. Sério mesmo. Não tô chorando. Não tô. A gente se esforça pra caramba. Pra trazer conteúdo bom pra vocês, galera. É... Não é videozinho... De 5 minutos, não. É... Sempre 20, 30, 40 minutos. Vocês viram que tem vídeos às vezes... De quase uma hora. Então... A gente gasta muito tempo. Muito tempo. Imagina... Fazer... Todos os dias... Sei lá... 10 vídeos de 20, 30 minutos. Quanto que a gente gasta por dia. Só... Na gravação. Sem esquecer... A... A renderização e o upload. Né? Sim. E a galera... Não... Tô fugindo da resposta. E a galera chega achando que... Vai... Ah... Vai já entrar... Começar a ganhar dinheiro... Ê... Fácil... É isso aí, cara. Não, não é. Igual qualquer outro meio. Se você abrir uma empresa de... Você faz sites... Não vai chegar num dia pro outro... Vai começar a fazer sites. É difícil entrar no mercado. Eu já trabalhei com sites... Não sei como que é. Eu até cheguei num ponto bom... Que eu tinha cliente... Bastante clientes... Mas... Um meio cansativo. É difícil. Difícil crescer nesse... Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa na vida. Você não chega e acha que vai... É... Chegar e já começar a ganhar dinheiro. Só... Esse aí... Só... Quando tá lá. Por exemplo... É... Pra... Pra conseguir dinheiro... Pra trabalhar num supermercado. Você vai ter que fazer entrevista... Fazer tal... Fazer as coisas. Mostrar que você merece... Pra você começar a ganhar seu dinheiro. Verdade ou... Ou errado? Não, verdade. Tá. É a mesma coisa no YouTube. Tu chega... Tu tem que fazer sua entrevista com seus inscritos. Fazer entrevista... Mostrar que você... Vale a pena... E a galera vai começar a acompanhar. E depois a network... Você vai mostrar pra network... Que você vale a pena. E vão te contratar. Vão te contratar não. Vão te dar uma parceria. Você vai começar a ganhar dinheiro. E assim vai, cara. É a vida. E a galera chega... Tudo na hora. Ah... Tudo rápido. Ah... A geração do Twitter, né? A geração do... Geração da... Da DSL. Da... Da conexão rápida. Que é tudo rápido. Tudo, tudo, tudo. É difícil, velho. Não tem nada... Não tem nada rápido, não. Igual eu já falei no último vídeo. Só se você tiver um padrinho aí... Com... Centenas... Milhões de inscritos aí... Que vai te ajudar. E... Isso, galera. Isso aí. Pra não falar pra vocês que é difícil. Eu vou falar... É quase impossível, galera. Porque... Ninguém, né? Vai... Ajudar o outro à toa. Entendeu? A pessoa sempre tá querendo alguma coisa em troca. Né? Ou o cara realmente é amigo. Ou... É... Primo. Ou alguma coisa do tipo. Ou... Ele não vai te ajudar. Entendeu? Por mais legal que você seja. Por mais que você... Seja um cara bacana. Ele não faz um bom conteúdo. Até ele curta o seu conteúdo. Ele não vai te ajudar. Não. Não vai. Porque... Ninguém também ajudou ele, tá? Tem essa... Essa... Essa questão também. Ou, às vezes, ajudou e ele faz também por mesquinharia. Então, não... Nem adianta. Não adianta esperar que alguém vai cair do céu pra te ajudar. Né? Ele sempre vai querer algo em troca. E, às vezes, o que você tem em troca não é tão satisfatório pra pessoa. Então, acaba ficando meio que complicado a situação. Pra você conseguir um padrinho grande aí, né? Mas... Esquece. Esse não é o caminho. É... Se esforçando e mostrando serviço. Igual na vida real, cara. É... Isso aqui é bom. É porque no Youtube que você acha que é fácil. Não é. Que não é. Pergunta do Everton Cavalcante. Só. Eu me lembro... Peraí. Eu tenho que dar pausa aqui. É... Eu lembro que, no começo do seu canal, você sempre pedia pra quem deixar um dislike, postar um comentário... É... Do porquê não gostou do seu vídeo. Pra você... Pra você melhorar. Você lembra de algum comentário que te ajudou a melhorar em alguma coisa no seu canal? É... A questão do dislike, velho... É uma questão complicada no Youtube. É... É... Eu não sei até hoje porque que o Youtube deixa esse dislike. Porque não serve pra nada. Sim. Se quiser denunciar um vídeo, tem a opção de denunciar um vídeo. Não adianta dar dislike. É dislike, tipo... É... Dar fogo pro troll. Dar comida pro troll, né? Tá ajudando o troll. Eu não sei porque que o Youtube até hoje tá deixando essa merda do dislike. É... Porque você tá dando dislike no vídeo do Rust Experimental. Vou mudar pro Rust Legacy. Não. Não vai mudar. Não vou mudar. Porque... Já falei. Eu jogo o que eu gosto. Se eu não gostar do jogo, eu vou falar. Eu não gosto. É... Falando no Rust Legacy. Eu vou aproveitar. A gente acabou... Dando um standby no Rust Legacy. Vou explicar pra vocês o porquê. Porque a gente gosta de jogar com... Brasileiros. Com servidor brasileiro. E o que acontece? No servidor brasileiro, a galera chega e não quer deixar a gente trabalhar. Não quer deixar a gente jogar. Eu quando entro pra... Pra prova jogar Rust. As vezes eu entro pra gravar. A maior do tempo eu entro pra gravar. É raro eu entrar só pra brincar. Mas a galera não deixa. É... Ex-jogador que o banindo o server. Ex-jogador que não gosta da gente. Ex-jogador que gosta da gente. Que quer participar. Aí fica aquela bagunça. E... Não tá dando, cara. Não tá dando jogar o Legacy no servidor BR. A gente pode até tentar entrar no servidor gringo. Ou abrir o nosso próprio servidor. Mas isso aí... Vai ficar pro futuro. Então... O negócio do... Do dislike... A maioria do tempo é isso, cara. É porque o cara não gosta do jogo. Ah, eu gosto do FIFA, mas... Ai, que merda aí. Mas não gosta do Pass. É, não gosta do Pass. Aí dá dislike no Pass. Aí dá dislike no Pass. Ah, ele gosta do Pass, mas não gosta do FIFA. Dá dislike no FIFA. E, cara... É muito raro ter uma... É... Opinião... Assim que ajude a gente a... A... A melhorar, né. É... Mas já tivemos muitos comentários. Ah, o som... O som tá ruim. O som tá estourando. A gente se liga que o som tá estourando mesmo. Ah, faz isso no jogo que vai... Ajuda bastante, cara. Mas... Igual eu falei... A questão do dislike... Dislike é... É troll, velho. É, isso quando é trollagem. A maioria... Muitas das vezes... Pessoas utilizam de forma... É... Maldosa. Ah, eu tenho... Esse cara tá crescendo com este tipo de vídeo. Com essa série. Ele tá ganhando muitos inscritos. Aí o outro... Cara... Vai lá... Com... Com um monte de conta fake. E fica lá... Dando dislike. Fazendo ataquezinho no vídeo. Entendeu? Isso... Isso galera... É... O Sam quis poupar vocês disso. Mas... Isso acontece... Aos montes. Aos montes. Isso aí... Quase todos os canais... Que eu conheço aí... Sofrem com isso. E assim... É aquele negócio... Escondido, né? Você não tem como... Acusar. Às vezes a gente pega um ou outro... Eu já peguei no meu canal... Gente... Me atacando... Quando eu tava fazendo live... Daquele jogo... Não sei se você lembra... Acho que eu não tava mais com parceria contigo. Mas do... Quando saiu o jogo do PS4... Ah... O... Infamous Second Son... Eu tive minhas lives atacadas... Por um cara... Que... Que se fingia... Que entrava em contato comigo... E falava... Que era meu fã... Entendeu? Eu não vou falar o nome dele... Ele... Depois... Ele até pediu desculpa... Porque eu descobri, né? Ele era parceiro inclusive da Cross Games... Que... Que era... Uma empresa... Que é a empresa que a gente patrocina... Inclusive... Depois disso... A Cross Games inclusive... Parou com... O contrato com eles, né? Excluiu... Em razão da má fé do cara... Que prejudica inclusive... O nosso acordo aqui com a Cross Games... Então... Isso acontece demais... De pessoas... Ah... Vou atacar ele... Porque ele tá dando... Tá tendo muita visualização... Vou atacar pra prejudicar ele... Isso acontece de monte... O Twitter... O Twitter não... O Twitch tem essa coisa boa... Que não tem isso... Não gostou, cara? Simples... Fecha e vai... E vai procurar outra coisa, né? Agora... Infelizmente... O YouTube ainda tá nessa, né? É... O YouTube tem que tirar isso, cara... Eu não sei porque eles deixam aí... Não, isso é o que eu quero dizer... Se você não gostou do vídeo... Só fecha o vídeo... Porque... Behind... The... The screen... Tem alguém que tá trabalhando... E... Tem alguém que tá trabalhando... Ele tá trabalhando muito... Fazendo muito vídeo... Se você ele for um jogo... Ele faz isso... Se você ele for um jogo... Ele faz isso... Se você ele for um jogo... Então... Não vem e pressa... O botão... É só... Estúpido... Se você não gosta... Só fecha... Concordo plenamente... Com o que o... Frost falou... Que o pessoal... Que não entende inglês... Só... Resumindo... O Frost disse que... Bom... Se você não gosta do vídeo... Cara... Fecha o vídeo... Simplesmente isso... Porque... Atrás da tela... Sempre tem uma pessoa... Que tá trabalhando... Muito... Trazendo sempre o conteúdo... Que o pessoal pede... E tudo mais... Que nem o Sam... E... E... Sofre esse tipo de ataque... Não é legal mesmo... Não é... Não é bacana... É... Só que a galera não responde... Vé... Fala... Galera... Se você não gostou... Me fala porquê... Cara... Eu preciso saber porquê... Ajuda aí... Pelo menos ajuda... Não gostou... Me fala porquê... Não... Mas... Não tem... Não tem... O cara não fala porquê... O cara chega e fala assim... Ah... Eu dei o primeiro dislike... Porquê que você deu dislike... Ele não responde... Eu vou lá no comentário... Porquê que você deu dislike... Me explica... Não... Não tem... É raiva do mundo... É... Sei lá... Porque você é burro... Ah... Legal... Mas eu sou burro... E beleza... E aí... Ah... O que que... O que que fez... Que te irritou tanto... Tem... Tem sempre isso... Né... GUMICBR... Aí Sam... Foda o vídeo... É... Pergunta... Você pretende trazer... Dying Light... Quando lançar... Sim... Pretendo trazer sim... Eu vou jogar em co-op... Com o tio Luis... E talvez o Frost... Junto também... Se der a conexão... Né... Se der certo a conexão... A gente vai jogar... Porque tem acho que... 4 no co-op... Aí a gente vai trazer aí... Para vocês... O Dying Light... Quando lançar... Hum... Pergunta... Qual... Esse aí gostei galera... Ó... Vocês podem fazer assim... Pergunta... É a sua pergunta... Vocês já sabem que não é... Que é uma pergunta... Destinada para o vídeo... Beleza? Qual a placa do vídeo... Mais barata... Roda GTA 5... De PC... E... Que está... A ser lançado... Que está a ser lançado... É... Tem essa pergunta aqui... No meu canal também... É o Arthur Bennett... É isso? É... É Arthur Bennett... É... Perguntou aqui no meu canal também... Que será... Cara... Eu não vi qual... Qual... Qual a placa que eu... Deixa ver aqui... Vou pesquisar agora mesmo... Calma aí... Calma aí... Grand Theft Auto... Deve estar na lista do... Do... Mas já falaram... As configurações... Cara... Pior que eu não estou sabendo... Mano... Será que ele vai aparecer... Grand Theft Auto... 5... Aqui... Nostinho... Vamos ver... Aqui... Early... 2015... Vamos... Vou usar o vídeo deles aqui... Para não dar barulho... É... Galera... Aqui... Ele não está falando... Qual a placa de vídeo que precisa... Nostinho... Ele não está falando... Mas deve ser uma... Geração 7... Para cima... Pode ter certeza... A geração 7... Que seria... 700... Para cima... 760... Para cima... Da... Da... NVIDIA... Agora... A ATI... Estou completamente desligado... Do mercado da ATI... Sabe... Por que você não... Faz uma despedida... Com os inscritos de Brasília... Seria bem legal... Abraços... Cara... Vou pensar nisso... Cara... Aqui está meio bagunçado... O negócio aqui... Para... Está meio... Não... Não tem... Nada... Por enquanto... Assim... Certeza... Que dia... Que eu vou viajar... Essas coisas aí... Assim que eu tiver alguma coisa aí... Eu aviso vocês... Beleza? Tem uma outra pergunta... Que é meio pessoal... Não sei se o Frost... Quer responder... Mas para mim... Todo mundo... Sabe... Né? O Kumilk... Kumilk... É isso? Kumilk... BR... Uma pergunta... Se o... O Frost tem esposa ou namorada? É isso aí... O T-Luis tem namor... Tem namorada não... Tem esposa, né? E... E o Frost... Tem? Não tem? Quer responder? Sim... Sim... Eu tenho... Não tenho esposa... Namorada... Namorada... É isso aí... O... O... Uma pergunta... Uma pergunta... É... Uma pergunta... Para... São Frost e Luiz... Quais times vocês torcem no Brasil e no mundo? O meu... Eu não tenho time no Brasil, cara... Mas eu vou ter que torcer para o... Para o... Para o Havaí... Que eu vou morar perto, né? Que sofredor, né? Tadinho... É... Mas ué... Só... Time... Só para torcer mesmo no Brasil... Porque eu não tenho time aqui no Brasil, velho... Mas... Afora... Eu gostava do... Chelsea... Chelsea... Eu gostei desse... Eu sou São Paulino, galera... Eu sou São Paulino... Desde criancinha... Olha... Tem mais alguma pergunta... Quem... Só que é isso, né, galera... Não vamos também dar Rage... Só porque a gente torce por um time ou outro... É... Tem que ter aquela questão... Sempre, né... Tem que respeitar... De respeito... Tem que respeitar a opinião dos outros... Isso aqui é muito importante... Tem que respeitar a opinião dos outros... Porque... Não é porque... Ah... Fulano gosta do... Dessa coisa... Eu não gosto... Ah... Eu... Eu vou... Vou xingar... Eu vou... Cada um seu gosto... Igual você acha... Se acha o fodão... Gostando da sua coisa... Outra pessoa... Se acha você lixo... Igual você acha essa pessoa lixo... Outra pessoa... Você acha você lixo... Então... Se a gente ficar nessa mentalidade... Ah... Eu acho que tá fulano ciclando lixo... Quem faz isso... Faz isso... Aquilo... Enquanto não tiver perto do cara do ninguém... Não é... Ah... Alguém... Agora alguém que gosta do Hitler... Pode chamar ele de lixo... Tá... Ok... Esse aqui aí... Concordo com você... Ah... Alguém que apoia terrorismo... É... Pode chamar de lixo... Lixo mesmo... Mas... Para time de futebol... Para jogo... Para console... Não precisa dessa... Dessa... Essa... Fixação... É... Nossa senhora... E uma coisa que é importante... Né galera... Futebol... Só existe... Porque existem times... Imagina só... Ah... Se só existisse um time no mundo... Um time por país... Qual que é a graça que seria? Bom... Só tem São Paulo... Todo mundo é obrigado a torcer por São Paulo... Só tem ele... Vai jogar contra quem? Não existe... Isso aí... Entendeu? Imagina se só existisse Barcelona no mundo... Todo mundo tivesse que torcer por Barcelona... Pô cara... Isso não existe... O futebol é bonito por isso... Por causa da competição... Por causa da rivalidade... E... E... Das vitórias... E... Que os... Que os times alcançam... Então... O São Paulo só é grande... Porque ele joga contra grandes... Como Corinthians... Palmeiras... Santos... E... Outros grandes do Brasil... Como Grêmio... Como Inter... Como Atlético... Como Cruzeiro... E... Vários outros grandes times... Isso que faz... Com que... Seja legal... Ganhar... Por quê? Porque você está ganhando de grandes times... Ganhar... Jogando sozinho... Qual que é a graça? Só teria a W1 no mundo... Então... O futebol só é legal... Porque existe concorrência... Existe... Outros times... Que outras pessoas torçam... Então... Por isso que é sempre bom respeitar... LucasGamer pergunta... Só você... Vai trazer de volta... Aquelas séries... Que você parou de trazer... Como... The Forest Co-op... Arma 3... This is the police... Bom... The Forest galera... A gente... A gente... Eu... Luiz... A gente gosta de jogo... Que tem... Alguma coisa para fazer... No The Forest... Não tem o que fazer... Eu... Eu... Não sou uma pessoa que vai ficar... Horas... Tentando trazer... Um jogo... Porque vocês gostam... Sem nada... De conteúdo... Fica correndo na floresta... Atrás de índio... É... Sei lá... Fazer uma parede... De... De madeira... E... Acabou... Não tem o que fazer no The Forest... Ele está muito cru ainda... O The Forest... Por isso... Eu fui um dos... Ah cara... Que muta que ele vem... Eu... Ah... Foi no banco né... Eu... Eu fui o primeiro a trazer o The Forest... Para o Brasil... Enquanto dava para jogar... Dava para fazer alguma coisa... Estava lá... No canal... Quando não tem mais nada para fazer... A gente... Não tem o que fazer galera... Infelizmente... Não tem o que fazer... Eu não gosto de ficar... É... Como que chama a palavra? É... Enganando... Tipo enganando vocês... Ah... O jogo é foda... Não é foda... O jogo é bom... Mas não tem o que fazer velho... Eu não vou ficar fazendo vídeo... Só porque vocês gostam de assistir isso... Não tem o que fazer... Não é interessante para mim... Não é interessante para mim... Não é interessante para o Luiz... Nem para o Frost... Então... O The Forest... Vai voltar... Quando tiver mais... Coisas para fazer... Agora... This is the Police... Eu preciso me organizar... Porque... Igual a gente já falou... A gente tem muitas séries em andamento... A mais em co-op... E This is the Police... Precisa por exemplo... Porque antes de entrar... É para gravar 4 ou 5 vídeos seguidos... Não é para gravar um vídeo só... Não dá... E... Esse tempo que a gente... Não tem... Esses dias... Alguma coisa para falar Luiz? Sobre isso? É... É... É mais ou menos... Ratificar isso mesmo... O que você está dizendo... Nessa... Ah... O The Forest... Ah... Se vocês quiserem escutar eu cantar... Índia seus cabelos... A gente canta aqui ó... Índia seus cabelos... Que é a única coisa que a gente está fazendo... Porque... Cara... É... É... Eles... Trollos índios... E beleza... Acabou... Trollou o índio... Não tem mais nada para fazer velho... Ah... Então... Realmente... Fica aquela coisa... Sem muito... A gente mesmo... A gente já se pegou... No vídeo... Entramos para gravar The Forest... E aí? O que nós vamos fazer hoje? Porra cara... Não tem nada para fazer... E saímos... E saímos... Entendeu? É... O último foi assim... Foi isso cara... A gente entrou para gravar... E aí? Que que a gente vai fazer? Cara... Não tem nada para fazer... Você tem ideia cara... Vamos fazer... Muro? E aí? E depois do muro? E faz o que? Acabou... Acabou... Então já encerra... Nós que encerramos definitivamente galera... É... É... Standby... Bota no standby... Sabe quando você colocar o... O seu monitor ficar ligado aí... E... Sem desligar ele fica na luz vermelha... Standby... Assim... Assim que aparecer alguma coisa... A gente vai trazer galera... Pode ter certeza... Mas ele está muito cru... E está muito atrasado... Comparado com outros jogos... Que a gente pode trazer... Com certeza... O Lucas Vieira... Sal... Você acha que os hackers... Vão derrubar as team? Acho difícil cara... Acho difícil... Por que que até hoje... Não atacaram assim? Acho que atacaram sim... E não conseguiam derrubar... E agora... Aqueles Lizard Squad... Já estão... A maioria está atrás das grades cara... Esses quadros dos moleques cara... Não estou dizendo que... Ah... Moleque que tem 15 anos... 14 anos... É ruim... Não... Moleque... Não tem nada para fazer na vida... Isso aí é... Playboezinho que ganhou o computador do papai... E fica lá... Não tem o que fazer... Em vez de jogar com a galera... Igual a gente joga aqui... E faz um mundo melhor... Não... Ficar aí derrubando a PSN... Para atrapalhar a galera que está jogando... Qual... Para que... Não sei cara... É... É uma doença velho... Sei lá... Porque assim... Ainda se tivesse um propósito... Vamos... Derrubar a PSN... Para que os... Jogos... Fiquem... Mais baratos... Ou... Ah... PSN Plus... É... É... Prometeu liberar o Drive Club... De graça... E cobrou... Isso eu fiquei puto na época... Não saiu a versão PSN Plus... Até agora o Drive Club... Derruba a PSN... Aí você tem uma... Uma utilidade... Para aquela coisa malvada... Que você está fazendo... Mas não... Vai protestar... Entendeu? Mas não... Eles estão protestando... Para que? Ah... Porque é legal... Só pela zoeira mesmo... Ah velho... Só pela zoeira... Pelo amor... Né cara... Se for fazer alguma coisa útil... Você quer protestar... Porque o preço do jogo é abusivo... Não sei o que... Proteste... Legal... Derrube mesmo... Eu não vou ficar bravo... De ficar 3 dias sem PSN... Mas... Só pela... Pela... Pela zoeira... Vou te falar... São os cagões... Dark Legends Games... Sam... Qual o programa que você usa... Para gravar... Seus vídeos... E qual... Você usa... Para editá-los... A gente grava com Playclaw... E editamos com Sony Vegas... O Frost acho que grava com aquele... Mirilis... Mirilis o que? Action... Action... É isso ai... Já grava com outro software... Que eu não testei esse Mirilis... Mas... Estou acostumado com Playclaw... Está de boa com Playclaw... Então... Ele faz o trabalho bom né... Separa as pistas de áudio... Separa tudo... Que mais? Tem alguma pergunta ai... Para vocês? O meu aqui... Já... Acabou... Eu tenho uma... Andy me perguntou... Por que eu estou novamente no nível 1? Porque eu perdi novamente... Minha save... É... Esse... A gente faz a cagada de esquecer de... Como a gente está acostumado... Com todos... Quase todos os jogos tem... Salvamento nas nuvens galera... A gente acaba... Quando você vai formatar... Você está nervoso já... Que vai formatar... Sabe que vai ser uma dor de cabeça... Sabe ai... Já... Para ficar pensando... O que eu vou levar... O que eu vou levar... Arquivos... Testos... Essas coisas ai... Você acaba esquecendo alguma coisa... Geralmente eu save dessa... Dessa... Dá para pegar um save da internet? Dá... Mas eu não quero fazer isso... Eu quero meu caminhão... Meu... Meu caminhão velho... Meu trabalho... Não quero pegar o trabalho de outra pessoa... Cheitada... Sei lá... Sim... Ah... Perguntaram para mim... É... Onde que eu baixei o jogo... Agora eu perdi o nome... Seu... Você me desculpa... Mas... Eu baixei na Steam cara... Comprei o jogo... Inclusive... Quando eu comprei... Estava super barato... Estava muito barato... Quatro reais... Quatro reais... Estava de graça... Então... Se você... Quiser... Comprar a sua versão original... Fica ai de olho... Logo logo... Deve estar de novo na Steam... Fica de olho que... Que você pega uma promoção... Matheus Antunes falou... Sam... Faz um vídeo tutorial de como pilotar helicóptero... Já tem cara... Só procurar ai no canal... Que ele vai achar... Arma 3... Como pilotar helicóptero... Carlos André... Só da para fazer entregas na Europa... Assim... Só da para fazer na Europa... É por isso que se chama... Eurotrack... Exatamente... Só você não gosta do Xbox One... Porque você disse que ele ia levar chumbo... Não, não... Que eu não gosto cara... A gente... A galera pediu... A opinião nossa... E eu dei minha opinião... O Luiz deu a opinião dele... Eu sou mais... Eu gosto mais do Playstation... Será mais para o controle... Mais para o... Para ser... Coisa nostálgica... Que... Que eu joguei bastante Playstation 1... Playstation 2... Então... É só isso mesmo... Mas é um console bom... Que é console bom e é console bom cara... É console bom mesmo cara... Só vai jogar na Division... Sim... A gente vai jogar... Coop... Como sempre... E esse negócio do Xbox One... Do PS4 galera... É assim... O PS4 vende muito mais... Tudo bem... Não tem problema... Mas... O que se esperava... Do Xbox One... Antes do lançamento... Né... Que foi aquele rage total... E que todo mundo achou que ia ser uma bosta... Que a Microsoft ia se ferrar... Cara... O console... É muito melhor do que aquilo... Que... Que foi anunciado... O console é bom... É pau a pau com o PS4... Tá... Então... Se você comprou o seu Xbox One... E... Você fala... Ah... Eu queria ter o meu PS4... Não fique triste cara... Você tem um bom console... Pode ficar tranquilo... É um console bom cara... Não é ruim não... Não estou dizendo que eu... Ah... Não comprei Xbox One... Não... O console é bom cara... Você esqueceu que o PS4... Quando... Lançou aqui no Brasil... Pela Sony... Quatro mil reais cara... A loucura que deu aí velho... Hum... Esqueceu... Que foi sacanagem da Sony também... Não vem chorar... Eu não tenho usina... Se vira nos 30... Vai perdendo cara... Vai perdendo dinheiro... Para manter o seu público velho... Que isso de... Eu não tenho usina no Brasil... Eu não tenho fabricando... Estou nem aí... Problema seu velho... Problema seu... Que a Microsoft se vira nos 30... Sim... Verdade... João... Brum... Sal... Quando você veio para o Brasil... Você teve problemas para tirar vistos? Não... Não... O Brasil é tranquilasso com esse... É... Esse negócio de vistos... Então... É... Alguns países não precisam de visto... E alguns precisam... A Argélia precisa... É um negócio de reciprocidade... É esse aqui mais... O cocô da Argélia que tem esse problema... Porque o Marrocos do lado da Argélia não tem... Não precisa de visto para entrar no Brasil... Só precisa de passaporte... Mas a Argélia é cocô nessas coisas... Ficam de mimimi... Achando que eles tem o melhor país do mundo... Sabe como que é? Lavagem cerebral... Eu falo mesmo... Isso aí... Pode esconder nada... É... Eles acham que tem... O país mais foda do mundo... Aí eles ficam fazendo isso... Aí eu não vou liberar o visto para que... Sabe por que eles não liberam o visto? Sabe por que? Sabe por que? Libera o visto... Libera sem visto para a Argélia não é? Você vai ter a Argélia aqui... Não vai ser mais o Brasil... Vai ser a Argélia... Argesio cara... Mas isso aí galera... Vídeo meio longo hoje... Mas tentamos responder o máximo de perguntas... Se a gente não responder a sua pergunta... Posta lá nesse vídeo... E a gente vai tentar... Bota lá... Pergunta dois pontos... Para ficar mais fácil para nós... Beleza? Fala tchau Luiz... Isso aí galera... Então fiquem com Deus... Um grande abraço para vocês... Obrigado pelo apoio de vocês nessa série... Está sendo muito legal fazer... A gente fica realmente... É divertido... É diferente... A gente fica dirigindo caminhão aqui... E nós temos assunto... Bastante assunto... E é bem legal... Trazer isso com vocês... Beleza? É isso aí... Um grande abraço... Tchau... 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 Um abraço a todos... E seja feliz... Tchau... Tchau...